No aquecimento para a Copa do Mundo que está chegando, vem sendo discutido um tema em boa parte do país, solução de conflitos no esporte. Nós vamos conversar com o advogado especialista em direito desportivo, doutor André Sica. Doutor André, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito obrigado, Doutor André. É um grande prazer falar com vocês. Recentemente o senhor falou no Museu do Futebol, dentro do estádio do Pacaembu, na capital paulista, a questão da arbitragem no esporte. É diferente dessa arbitragem entre duas empresas? Olha, a arbitragem no esporte, principalmente no Brasil, ela ainda é muito incipiente. Hoje a arbitragem comercial no Brasil, ela já anda bem. Não anda tão bem quanto nos outros países ainda, por conta de uma desconfiança ao público brasileiro. E os brasileiros ainda têm um receio de serem tratados de forma desigual dentro de uma arbitragem, e da parcialidade dentro de uma arbitragem, porque a gente sabe que são grandes besteiras, porque hoje a gente tem árbitros extremamente profissionais, normalmente você tem um tratamento muito mais especializado dentro da arbitragem. Mas, querendo ou não, a arbitragem comercial já anda bem no Brasil. Agora, a arbitragem esportiva, ela praticamente não ocorre. E é um tema que tem sido trazido muito nesse momento, porque principalmente a CBF passou a replicar o sistema de julgamentos em câmaras arbitrais que a FIFA utiliza. A FIFA faz um julgamento no DRC, que é o Dispute Resolution Chamber, e depois faz um órgão arbitral, que é a Câmara Arbitral do Esporte, em Lausanne, na Suíça. E agora, no Brasil, a gente tem a CNRD, que é uma Câmara Arbitral Interna da CBF, e a CBME, que é a Câmara Arbitral, que funciona como órgão de apelação dessa CNRD da CBF. Então, o assunto acabou de entrar, entra forte, a gente vai discutir cada vez mais. Até aproveitando a palavra, e para exaurir o tema, a gente ainda tem uma reforma trabalhista, em que coloca a arbitragem como uma possível forma de solução de litígios, e também ela pode ser aplicada para jogadores de futebol, e também uma provável alteração da Lei Pelé, estabelecendo que a justiça esportiva pode ser tratada dentro da arbitragem. Então, a arbitragem no esporte chega e chega forte no momento. É uma novidade aqui no Brasil, ou ocorre já nos continentes mais velhos? Não, nos continentes mais velhos, como eu te disse, o CAES já tem uma força muito grande. A Corte Arbitral do Esporte já julga todos os casos, principalmente envolvendo o COE, que é o Comitê Olímpico Internacional. Ela julga praticamente todos os casos das federações internacionais e esportivas, então a Federação de Hipismo, Federação de Atletismo, enfim. O CAES já atua muito forte. Inclusive, no próprio futebol, em relação às transferências internacionais, o CAES já é muito atuante. Nós, advogados de direito esportivo, a gente está muito acostumado com a presença do CAES. Então, a gente já está acostumado com a arbitragem no esporte, mas sob o ponto de vista internacional. Agora, nacional é extremamente recente, é um assunto extremamente novo e vai ter que... Por isso que a gente está fazendo essas palestras, enfim, até para que o público se eduque e passe a utilizar. Transportando para o Brasil, doutor André Sica, um exemplo, um jogador é vendido, o Palmeiras vende para o Corinthians ou vice-versa. De repente, lá na frente, tem um problema. Já dá para recorrer à arbitragem? Perfeito, perfeito. É um excelente exemplo, na verdade. Antigamente, antes da CNRD, antes de 2015, na verdade, você teria que recorrer, como já aconteceu várias vezes, para a justiça comum, né? Para fazer a cobrança. Agora, já é possível fazer via arbitragem. Então, se um clube, por exemplo, dá calote em outro, numa transferência, como você mencionou, você vai para a CNRD, os dois clubes litigam dentro da CNRD, que é uma Câmara Arbitral Administrativa da CDF. Caso, a gente vai ter uma decisão em primeira instância, e em segunda instância, a gente vai para a CBMA, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, que vai proferir uma decisão arbitral. Então, respondendo objetivamente, sim, hoje já é possível que uma disputa, por exemplo, entre Corinthians e Palmeiras, seja solucionada via Câmara Arbitral. E há pouco, doutor André Sica, o senhor falou também da reforma trabalhista, vendo o lado do jogador. Isto é possível fazer pela arbitragem também? Isso é plenamente possível, mas a arbitragem em matéria laboral, ela é um pouquinho mais delicada. Em primeiro lugar, você tem os requisitos da própria reforma, Então, o atleta tem que ganhar mais do que duas vezes o teto da Previdência Social. Então, até se o atleta ganhar menos de R$ 11 mil, ele já não pode resolver o seu conflito via arbitragem, tem que ganhar mais do que isso, porque isso, na verdade, a lei está presumindo que se ele ganhar abaixo disso, ele é hipossuficiente. Se ele ganhar acima disso, ele tem um pouquinho mais de condição de optar pela arbitragem. E, a partir do momento que ele preenche esse requisito, tem um segundo requisito, que é expressamente o atleta anuir e acordar e pactuar a arbitragem. Então, na própria CNRD e na CBMA, para que se tenha preenchimento total desses requisitos, essas câmaras exigem que o atleta faça uma declaração logo de cara, que reconhece e aceita aquele órgão como o órgão de solução de disputas, para que não tenha nenhuma dúvida da validade do laudo arbitral, afinal. Funcionaria, dentro desse exemplo, doutor André Sica, como se fosse uma conciliação? Quase uma conciliação. A conciliação dentro da arbitragem a gente chama de mediação. Então, mas mesmo dentro do procedimento arbitral, a gente tem uma fase conciliatória. Hoje, por exemplo, a CNRD tem uma taxa muito acima de qualquer câmara arbitral em conciliação. Ela tem 20% dos casos que terminam em acordo. Isso vai muito acima do que as outras câmaras arbitrárias estão acostumadas a entregar. Então, existe logo no início do procedimento, você pode fazer o procedimento via mediação, mas mesmo depois do procedimento arbitral instaurado, você tem uma primeira ata de missão. E nesse momento de realizar a ata de missão, as partes sentam para tentar conciliar também. Então, existe sim uma parte conciliatória bastante importante dentro da arbitragem. Estamos conversando com o advogado especialista em direito desportivo, o doutor André Sica. Ele que deu uma palestra em São Paulo, falando sobre a arbitragem esportiva. no Museu do Futebol, dentro do estádio do Pacaembu. Doutor André Sica, então, a arbitragem no meio esportivo, ela pode ser a solução para conflitos entre atletas e empresas? Eduardo, eu não tenho a menor dúvida de que isso é o futuro. Hoje a gente tem um poder judiciário extremamente moroso, um poder judiciário que não é especializado nos casos, que normalmente não entende exatamente como fazer e como julgar. São pouquíssimos juízes que sabem julgar dentro de matéria de direito desportivo. além do que o acúmulo de casos dentro do poder judiciário tem dificultado bastante a prestação jurisdicional. Então, para mim, eu sei que hoje é uma realidade difícil, é uma realidade as pessoas migrarem para a arbitragem, mas dentro do esporte, até por conta da celeridade, do volume, isso para mim é inexorável, é o futuro certo. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito desportivo, doutor André Sica, ele que falou a respeito da arbitragem, os desafios, as perspectivas sobre a prática de arbitragem no meio esportivo. Doutor André Sica, muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor. Eu que agradeço, é sempre um prazer.